Rede Baiana de Rádio, no Carnaval 2019. Oferecimento, Carnaval da Bahia, o mundo se une aqui. Governo do Estado, Bahia, aqui é trabalho. Prefeitura de Amargosa, o encontro da tradição com a curtição. Vem aí o São João de Amargosa. Todos fáceis locações e eventos. Salão e centro de depilação Santo Antônio. De baia em baia, de quebrar, de quebrar. Por onde a gente é parceiro? Aviso as minhas de Salvador. Eu tô... É com cheche, é com cheche. A consciência vai me ouvir. É com cheche, é com cheche. É com cheche, é com cheche. Ô, Clarinha me des. Ô, Clarinha me des. Rede Baiana de Rádio, no Carnaval 2019. Oferecimento, Carnaval da Bahia, o mundo se une aqui. Governo do Estado, Bahia, aqui é trabalho. Prefeitura de Amargosa, o encontro da tradição com a curtição. Vem aí o São João de Amargosa. Todos fáceis locações e eventos. Salão e centro de depilação Santo Antônio. Deus, Amargosa.